Fala galera, beleza? Aqui é o Nick Gamer E eu só fiz um Esse aqui é um especial de 10 mil views Muito obrigado Yeah O áudio foi meio travado ali Yeah 10 mil views Yeah Yes Realmente Felicidades É isso aí mesmo Tchau É isso é um short Yeah, tchau